Mais um Papo Cabelo no ar e hoje a gente vai falar sobre diversidade e inclusão. Eu sou a Carol, eu tenho 34 anos, eu tô sentada numa mesa que fica no meio da minha cozinha, estou usando uma camisa que tem uma estampa de lenço, eu sou loira e tô com um pouco de glitter nos olhos. E a pergunta pro Papo Cabelo de hoje é até que ponto a gente tá mesmo atento à diversidade à nossa volta? Será que a gente inclui como deveria as multiplicidades ao nosso redor? É justamente sobre isso que a gente vai conversar com a Camila de Luca. A Camila é cadeirante, tem um portal incrível na internet, cheio de informações legais e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, primeira coisa que eu quero te dizer é que estou muito feliz por estar aqui com você hoje, viu? Prazer é meu, nossa, eu sou muito sua fã, adoro seu trabalho. Ai, Camila, para, para! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu comecei esse vídeo, né, me apresentando do jeito que você faz. Então eu quero muito pedir pra você se apresentar pra gente, por favor. Carol, obrigada, é um prazer estar aqui com a Sala Online, com você pra bater esse papo. Meu nome é Camila, tenho 33 anos e eu sou cadeirante de nascença. Eu moro em São Paulo e eu vou começar fazendo uma apresentação que a gente não vê comumente na internet, que a gente já vai começar a falar a respeito da questão da inclusão. Então eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros e curtos e cacheados, olhos castanhos. Tô sentada num sofá de cor cinza, uma parede branca atrás, tô vestindo uma camisa azul com estampa floral e tô usando um batom vermelho e fones de ouvidos pretos. E essa é uma coisa tão simples, né, que a gente pode fazer pela inclusão e que não passa pela nossa cabeça. Isso é uma coisa que as pessoas com deficiência passam muito, de forma geral, né? As pessoas pensam, ah, mas são poucos, são poucas as pessoas com deficiência. Na verdade, são mais de 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, com algum tipo de deficiência e que muitas vezes elas não estão lá tendo acesso às coisas, aos lugares e aos conteúdos, porque os conteúdos, os lugares e as coisas não dão esse acesso pra elas. Como é que o tema diversidade entrou na sua vida pessoal, Camila? Eu nasci com a minha deficiência e eu sempre convivi, eu cresci e convivi em ambientes comuns, né? Todo mundo conviveu. Então, a minha mãe sempre teve, por exemplo, a preocupação, e ela tá certa, de não me colocar em escola especial pra pessoas com deficiência. E, em 2015, aconteceu uma coisa pessoal muito forte na minha vida. E esse acontecimento, ele me aproximou muito, primeiro, do movimento feminista. Então, essa foi a minha primeira, meu primeiro contato com alguma pauta social, verdadeiramente, né? E daí pra frente, eu fui entrando em contato com mais pautas, com mais questões sociais, com mais questões da diversidade, com mais questões da inclusão. A gente tem pautas que estão bastante evidentes hoje em dia. Pautas raciais, a pauta do feminismo, a pauta LGBT. E eu percebi, me aproximando de todas elas, que as pessoas com deficiência estavam sempre muito distantes de todas essas pautas. E me reconhecer uma pessoa com deficiência também não foi fácil, Carol, porque a sociedade cerceia tanto, ela oprime tanto a gente, que a gente fica se oprimindo. Eu passei praticamente a minha vida inteira com vergonha de assumir pauta social de pessoa com deficiência, com vergonha de trabalhar com relação à minha existência como pessoa com deficiência. Por quê? Porque eu ia ser chamada de coitadinha, de vitimista. Então a gente vai sendo moldado durante a vida para negar essa necessidade que a gente tem, né? Quando que você tomou essa consciência que você tinha que se mobilizar socialmente, sabe? Tem mais ou menos uns três anos. Mas daí para começar realmente a fazer alguma coisa, botar em prática, também leva um tempo. Porque leva um tempo você digerir, você entender e você colocar aquilo em prática. Eu comecei a fazer vídeos no YouTube no ano passado, logo no comecinho da pandemia. E depois de quase um ano fazendo esses vídeos é que eu reinventei também o projeto. O meu projeto chama Além da Cadeira e eu escolhi esse nome. É, eu ia perguntar sobre ele. Para falar sobre nós sermos mais do que a nossa própria deficiência, né? Sentir a necessidade de reinventar isso, porque achei que estava muito limitado. Ligar uma câmera e falar sobre um assunto que é tão plural. E ser só eu falando de mim, sobre o meu ponto de vista. E aí eu criei o portal, que é o portal Além da Cadeira, que está no ar, tem menos de um mês. E aí nele a gente fala sobre diversidade mesmo. É, eu vi, eu entrei no alémdacadeira.com.br e aí eu vi que a apresentação é cada um de nós é singular, mesmo quando atende ao padrão social. E aí eu queria saber por que você acredita que em geral as pessoas ainda relacionam o que é diferente do padrão como algo que não é normal? Pois é, eu não sei por que as pessoas ainda fazem isso. Porque eu acho que não existe, é normal. O que é normal? Qual é a definição do normal, gente? Então assim, eu não consigo ver normalidade em muita coisa. Por exemplo, o que é bonito e o que é feio, né? É tão relativo, é tão pessoal, é tão gosto de cada um. Pra gente falar, não, existe um padrão que diz o que é bonito e o que é feio. Tem muita gente que a maioria das pessoas fala que é lindo, eu olho pra pessoas e falo, gente, eu não vejo. O que estipula o normal é justamente o que exclui as pessoas, cara. Exato! É isso que eu... Exatamente isso, exatamente isso. E esse é o ponto que eu queria chegar. Exatamente aí que a gente exclui as pessoas. Que a gente exclui a cor da pele, que a gente exclui a orientação sexual, que a gente exclui a sua expressão, né? Exato. A sua personalidade, as suas escolhas, as suas mudanças. E o normal, de fato, é de ponto de ver... Ó, quer ver? Eu nasci sem andar. Pra mim é absolutamente normal. Normal! Normal! Esse é o seu normal, né? Esse é o meu normal. Pra mim, não é normal andar. Se amanhã... Se amanhã... Se amanhã... Vem uma fada que conserta a minha lesão medular com uma varinha mágica, eu vou levantar, vou ficar em pé e vou achar que não é normal. Exato! Você... Bom, é uma pessoa com deficiência, é uma lutadora, é mulher, é produtora de conteúdo, comunicadora... Mesmo sendo tantas coisas, você acha que ainda te colocam dentro de uma caixinha? Ah, sim, colocam. O termo capacitismo é o termo que se usa pra pessoas... Pra preconceito contra pessoas com deficiência. Porque ele tá relacionado a julgar a capacidade daquela pessoa de existir, né? Exato. Então, ou a gente é incapaz de fazer as coisas no olhar dos outros, ou a gente é super heroíno, tipo, sei lá, eu sou uma vencedora porque eu tô lavando a louça. A gente nunca tem a possibilidade de ser visto, ou de ser reconhecido, ou de falar de coisas que não sejam a nossa deficiência, por exemplo. Exato! Assim como outras pessoas também das minorias sociais, né? Pessoas pretas também têm isso. Gente, tem um monte de pessoas pretas que fazem um monte de coisas e que não estão afim de vir aqui pra falar só de racismo. Eu sou publicitária, eu sou produtora de conteúdo, eu adoro beleza, eu adoro maquiagem, eu gosto de filme, eu assisto séries, eu sou noveleira, eu sei falar sobre tudo isso. E as pessoas só olham pra gente e vêem, há deficiência, há deficiência. Tanto pro dá pra fazer, quanto pro não dá pra fazer. Camila, você sendo uma ativista digital, como é que você avalia o papel das mídias na reprodução desse padrão que exclui a diversidade? A mídia é uma das principais percursoras desse capacitismo, eu acho, infelizmente. É muito difícil você ver uma pessoa com deficiência sendo bem representada. Eu converso com algumas pessoas, eu tenho um vídeo que eu entrevistei uma menina também, Cadeired, que é influenciadora digital, por exemplo, no Instagram. A gente conversou muito sobre a questão das publis, como as meninas com deficiência não são chamadas pra fazer publis. E quando você vai ver novela, filme, série, é a mesma coisa, porque a narrativa é sempre de coitadismo e sempre de exemplo de superação. E também tem o fato da gente não ter, de fato, pessoas com deficiência fazendo essas obras de ficção, né? Porque eu te garanto, existem atores e atrizes com deficiência. Eu juro pra você que existem. E aí tem a coisa dos atores raramente terem deficiência, né? Isso tem um nome, chama Creepy Face. É o equivalente ao Black Face, quando é um branco. Que é quando a pessoa finge que ela tem aquela deficiência. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Que horrível! Quando um ator ou uma atriz que não tem nenhuma deficiência foi chamado pra interpretar aquele papel, só que ele não teve vivencia nenhuma naquilo. Não, eu não tenho atores e ativos com deficiência. Eu tô muito mal, sabe por quê? Eu já me flagrei vendo uma situação dessa e ainda dizendo o seguinte, esse cara é um bom ator, olha como ele tá representando bem. Teve uma novela, muitos anos atrás, que o foco principal era uma personagem que ficava cadeirante. E a atriz que fazia essa personagem não era cadeirante, era uma atriz famosa que anda. Aí, no meio da novela, teve participação especial de três amigas minhas que são atrizes cadeirantes. Mas só a participação especial. Por que uma delas não podia ser a personagem principal da novela? Camila, olha, não sei nem o que te falar, você acabou de... É mais um daqueles vídeos do Papo Cabelo que minha mente dá uma explodida aqui. Você fala muito de equidade, né? Da necessidade de equidade. Qual que é a diferença de igualdade e equidade? Cara, tem uma imagem que eu gosto muito de lembrar, que ela viralizou uns anos atrás nas redes, que é assim, são três pessoas, três bonequinhos lá, de alturas diferentes, né? Um cara bem alto, um mediano e um bem pequenininho. A igualdade é essas três pessoas de estaturas diferentes receberem um banquinho igual para cada uma. Resolveu? Não, não resolveu. A equidade é o cara mais alto não teve nenhum banquinho, o cara mediano recebeu um e o cara baixinho recebeu dois. Eles ficaram todos no mesmo estatuto. É isso que a gente fala de que, meu, não, não é todo mundo igual. Não é. Só que a gente tem que ter acesso às mesmas oportunidades. Só que as ferramentas para todas essas pessoas terem acesso às mesmas oportunidades são, sim, diferentes. É aí que entra cota, é aí que entra auxílios de todos os tipos, auxílios financeiros, enfim. Por quê? Porque, historicamente, as pessoas são diferentes. Socialmente, as pessoas são diferentes. E, Camila, me conta o que que, assim, eu quero me colocar. Então, me conta o que que eu posso fazer para ajudar na mudança de mentalidade, sabe? Mas de uma forma concreta. É isso que vocês estão fazendo aqui. É trazer, consumir os nossos conteúdos, ouvir o que a gente tem para dizer, perguntar as nossas opiniões a respeito dos assuntos, seja sobre deficiências, seja sobre outros assuntos que estão pertinentes a gente. Então, o feminismo, por exemplo, devia começar a inserir as mulheres com deficiência, porque tem recortes diferentes, sim. Então, é isso. É dar esse espaço. Camila, obrigada pela aula. Sério, foi demais. Obrigada a você. Quero te agradecer. É isso que eu... Tem mais alguma coisa que você queira falar? Ah, eu queria falar sobre qual termo que se usa, né? Para ser... Maravilhoso. E primeiro lugar, quando você vai falar com uma pessoa com deficiência, você chama ela pelo nome. Isso é uma boa informação para que as mídias prestem muita atenção. Também quando vão escrever matérias, porque a gente já está cansado de ver matéria com chamada maquiadora amputada faz sucesso no Instagram. Maquiadora amputada tem um nome. E quando você vai se referir de uma maneira geral, geralmente a pessoa com deficiência. Deficiente estigmatiza a pessoa com entorno. Nós somos pessoas com uma deficiência. Eu sempre falo que o pior de ter deficiência não é a deficiência, é o entorno. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Camila, que sorte a minha! Que sorte a minha saber que você curte meu conteúdo! Tudo, sério, olha só! Eu sou sua fã há muitos anos, muitos anos. A vida coloca a gente nos lugares e eu tenho muita sorte de poder ter esse trabalho aqui e poder conhecer pessoas tão legais quanto você. Espero que o Além da Cadeira bombe muito e que você consiga levar essa sua mensagem aí o mais adiante possível. Gente, muito obrigada! Obrigada! Se você aí que assistiu o nosso vídeo e curtiu, não esquece de assinar o canal da Sala Online. Tem sempre um monte de vídeo bacana por aqui. Deixe seu comentário também e clique aí no sininho para ativar a notificação e receber uma mensagem sempre que tiver vídeos novos no ar. Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Sala Online! Tchau! Tchau! Tchau!